Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Cristo Estamos estudando o sistema de valores de Cristo Ensinado por Ele enquanto viveu aqui nesse mundo Além de viver uma vida perfeita Jesus deixou estabelecido para nós O que realmente é importante nessa vida Ele mostrou, poderíamos dizer, os valores de Deus À medida que estudamos cada um desses valores Identificados por Jesus Nos deparamos com um desafio que persiste Você confessa como seus Os valores que Jesus estabeleceu? Estamos identificando os valores de Cristo Através da declaração da sua missão O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido Jesus valorizou os perdidos Ele estabeleceu um alto valor, como já vimos Para os quebrantados Ele estabeleceu um alto valor para os chamados pobres de espírito Pessoas que estão cegas espiritualmente Cativas, quebrantadas e feridas Ele também chamou aqueles com quem se deparava de perdidos E estabeleceu um alto valor para eles No capítulo 15 de Lucas Jesus pregou o evangelho para os pobres de espírito E muitos deles responderam a sua pregação Eles o rodearam Formando um círculo ao seu redor Mas os líderes religiosos também estavam lá Uns 15 ou 20 passos e fizeram outro círculo ao redor do primeiro Dessa forma, em Lucas capítulo 15 Temos Jesus no centro de dois círculos concêntricos Vamos dizer assim Bem próximo a ele está o círculo interno Dos pecadores e publicanos Os perdidos desse mundo Depois o círculo externo Formado pelos líderes religiosos Que se sentiam ofendidos com aquele tipo de pregação Eles não se consideravam perdidos Nem tinham compaixão Nem qualquer outro sentimento positivo pelos perdidos Eles olhavam com desprezo para eles Com áreas de superioridade Na parábola das coisas perdidas Conforme os teólogos intitulam o capítulo 15 de Lucas Encontramos um ensino de Jesus Dirigido às pessoas do círculo externo Explicando o que estava acontecendo no círculo interno E repreendendo-os Porque eles não se alegravam com o que estava acontecendo no círculo interno Jesus os convidou a se aproximarem E tomarem parte do que estava acontecendo no círculo interno É assim que o capítulo 15 se encerra A última coisa perdida mencionada nesta parábola É o irmão mais velho Jesus disse Aos do círculo externo Assim Algumas das pessoas que estão sendo salvas São como ovelhas perdidas Como moedas perdidas e estão sendo resgatadas Elas estão sendo recuperadas Antes elas estavam perdidas Mas agora foram recuperadas Elas foram encontradas Elas estão sendo salvas Na história do filho pródigo Jesus disse Alguns desses perdidos do círculo interno Que estão voltando para Deus São filhos pródigos Eles não são simplesmente pecadores Como vocês pensam Eles são pecadores sim Mas mais do que isso São filhos pródigos Que estavam Nos chiqueiros deste mundo E que se arrependeram E decidiram voltar Para o pai Para a casa do pai O céu inteiro está se alegrando com isso É um tempo de celebração O céu está festejando Qual o problema de vocês, hein? Por que vocês também não confessam os perdidos Tão importantes para vocês Como são para Deus? Jesus finaliza este capítulo Identificando a quarta coisa perdida A ilustração no final da parábola Refere-se justamente ao círculo externo O irmão mais velho É a figura daqueles religiosos Que formaram o círculo externo E que deveriam entrar e participar da alegria Pelo que estava acontecendo no círculo interno O que aconteceu foi o seguinte Jesus contou que enquanto isso O filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos E perguntou-lhe O que estava acontecendo? Este lhe respondeu Seu irmão voltou E seu pai matou o novilho gordo Porque o recebeu de volta São e salvo O filho mais velho Encheu-se de ira E não quis entrar Então seu pai saiu E insistiu com ele Mas ele respondeu ao pai Olha Todos esses anos Eu tenho trabalhado Como um escravo Ao teu serviço E nunca desobedeci As tuas ordens Mas tu nunca me desse Nem um cabrito Para eu festejar Com os meus amigos Mas quando volta para casa Esse teu filho Que esbanjou Todos os teus bens Com as prostitutas Aí você mata O novilho gordo Para ele Disse o pai Meu filho Você está sempre comigo E tudo que eu tenho É teu Mas nós tínhamos Que celebrar a volta Desse teu irmão E nos alegrar Porque ele estava morto E voltou à vida Estava perdido E foi achado Na minha opinião Este é o trecho Mais bonito Do capítulo 15 De Lucas Jesus mostrou O valor que ele deu Para as coisas perdidas Creio que De todos os perdidos Que Jesus mostrou Neste capítulo O mais perdido Era o irmão mais velho Nesta parábola Do filho pródigo O irmão mais velho De certa forma Está mais perdido Do que o seu irmão Mais novo Filho pródigo Porque seus valores São diferentes Dos valores do seu pai A aplicação que Jesus Faz é muito clara Ele está dizendo Aos do círculo externo Aos líderes religiosos Por que seus valores São tão diferentes Dos valores de Deus Hein? Por que vocês Não identificam Os valores Que eu estou estabelecendo O Deus pai Estabeleceu um alto valor Para os perdidos Desse mundo Da mesma forma Que o pai Na parábola do filho pródigo Também deu um alto valor Ao seu filho perdido E estava super feliz Com a volta dele Para a sua casa A parte mais bonita Do capítulo 15 De Lucas Na minha opinião É a parte em que o pai Sai à procura Do irmão mais velho O irmão mais velho Ouviu a música E percebeu Que estava acontecendo Alguma coisa Daí perguntou A um dos servos Da casa O que é que estava acontecendo E ficou sabendo Que eles estavam Festejando A volta do filho pródigo A Bíblia diz Que o filho mais velho Encheu-se de ira E não quis entrar Você percebe Ele se encaixa No círculo externo Junto com os escribas E fariseus Zombando e reclamando Do fato de Jesus Estar a se relacionando Com os publicanos E pecadores Mas Jesus estava Lhes dizendo No final da parábola Das coisas perdidas Vocês não vão entrar? Não fiquem com raiva Não sejam irônicos Sobre algo Que deveria ser motivo De alegria para vocês Isso foi representado Pelo pai Que saiu Ao encontro Do irmão mais velho Insistindo Para que ele também Entrasse para a festa Jesus estava tentando Dizer aos líderes religiosos Vocês não vão entrar? Não vão participar comigo Desta grande manifestação Que eu estou cumprindo? Vimos no evangelho de Lucas Que o ministério de Jesus Começou com um manifesto No qual ele declarou Que tinha sido enviado A este mundo E ungido por Deus E pelo Espírito Santo Isso Para pregar o evangelho Aos pobres Dar visão aos cegos Curar os feridos E quebrantados Dar liberdade Aos que estavam Espiritualmente cativos Exatamente isso Que observamos Jesus Fazer Quando lemos Os evangelhos Ele estava cumprindo O seu manifesto Da sua missão O filho do homem Veio para salvar O que se havia Perdido No capítulo 15 No final Da parábola Das coisas perdidas Jesus estava dizendo Aos líderes religiosos Mais ou menos assim Vocês não vão participar Comigo do cumprimento Da minha missão E na implantação Do meu manifesto? Vocês não vão me ajudar A recuperar os perdidos Desse mundo? Isso só começa a acontecer Quando você valoriza Os perdidos Desse mundo A ovelha perdida A moeda perdida O filho pródigo Todos eles representam As pessoas do círculo interno Como é que você se sente Quando vem um pecador? Eu quero dizer Um pecador de verdade Como é que você se sente, hein? Vai ver que você se converteu Há tanto tempo Que as pessoas do círculo interno Se tornaram repulsivas Para você E você já não tem Nenhum tipo de amor Ou compaixão por elas Muito bem, meu amigo Se este é o seu caso Então, mesmo que você Seja um bom crente Membro ativo da igreja Um seguidor de Cristo Um cristão de verdade Um discípulo de Jesus Você está no círculo externo Junto com os fariseus E você não está participando Com Jesus Da implantação Do seu manifesto E do cumprimento Da sua missão Fico intrigado Ao pensar que Nesse círculo externo Que se formou no dia Que Jesus contou A parábola das coisas perdidas Saulo de Tarso Poderia ser um dos Que estavam entre os fariseus Talvez ele fosse um dos Que ironizaram E criticaram Jesus Não é empolgante Usar a imaginação E se perguntar Será que Saulo de Tarso Era um dos que Estavam no círculo externo? Será que pode ter acontecido De Jesus ter perguntado Para alguém como Saulo de Tarso Ei, você não vai participar Comigo? Você não vai tomar parte Do cumprimento Da minha missão? Da implantação Do meu manifesto? Isso certamente aconteceu Não sabemos com certeza Que tipo de contato Saulo de Tarso Possa ter tido com Jesus Antes de sua ascensão Antes de se encontrar com ele Na estrada de Damasco Mas não é impossível Que ele estivesse também Neste círculo externo Com toda certeza Os que estavam No círculo externo Eram pessoas como Saulo de Tarso Antes de se encontrar Com Jesus Cristo Nesta passagem Da Bíblia Nós não aprendemos Apenas sobre o valor Que Jesus deu As coisas perdidas Mas também o valor Que ele deu A pessoas como Você e eu Que poderíamos ser O veículo O instrumento Que ele poderia usar Para conquistar As coisas perdidas Para recuperá-las Para reivindicá-las E redimí-las Podemos tirar Duas aplicações Desse ensino Para a nossa vida Primeira Se você está perdido De alguma forma E se identifica Com algumas das coisas Perdidas Que Jesus mencionou No capítulo 15 Lucas Sabe Entenda Entenda Que ele deu Um tremendo valor Para você Mas se você não está perdido E principalmente Se você é Um religioso Um membro ativo De alguma igreja Talvez Um líder Ali Então enfrente o desafio Lançado por Jesus E valorize Os perdidos Desse mundo Isso mesmo Jamais se torne Como um fariseu Tão envolvido Na liturgia E na política Da liderança Da igreja Que deixou de ter No seu coração O amor Pelos perdidos Desse mundo É muito importante Continuarmos Analisando isso Essa questão Dos valores De Cristo É muito especial Além de viver Uma vida perfeita Jesus deixou Estabelecido Para nós O que realmente É importante Nesta vida Vou dizer uma coisa Para vocês Jesus mostrou Os valores De Deus E a medida Que estudamos Cada um Destes valores Identificados Por Jesus Nos deparamos Com um desafio Que persiste E Você confessa Como os seus Os valores Que Jesus Cristo Estabeleceu É muito importante Estabelecermos Confessarmos Como nossos Os valores Que Jesus Estabeleceu E olha Que Jesus Demonstrou Um valor Muito grande Por todos aqueles Pecadores Por todos aqueles Que estavam Errantes na caminhada Que Deus nos ajude A realmente Amarmos Aqueles que são Pecadores Aqueles que ainda Não estão caminhando Na verdade Que possamos Amá-los Tanto Que venhamos Dar a eles A mensagem A mensagem Que perdoa Que liberta Que dá nova vida Precisamos Ficar por aqui Hoje Então até O nosso próximo Programa Que lição Importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você Ouviu aqui Sem dúvida Sua vida Será grandemente Abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Tchau Música 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 Obrigado.